Então vamos responder mais uma pergunta sobre o Google PageSpeed que foi feita por um usuário do canal. Lembrando que se você tem dúvidas, basta colocar em um dos comentários aqui do vídeo do YouTube que a gente vai responder assim que possível. Então voltando aqui, a dúvida do usuário é sobre o PageSpeed Insight, ferramenta do Google, que traz algumas informações e muita gente olha só a nota, olha só aquela informação que você tem ali, sua nota é X e é um ponto muito importante, a gente vai ver na tela agora para entender. Então olha só que interessante, eu joguei uma página do meu site aqui, repara que você tem uma caixa grande aqui em cima e depois você tem uma caixa aqui embaixo com a nota. A nota é um teste de laboratório, o que significa isso? Ele está testando para avaliar, falou o seguinte, olha, eu vou dar uma nota 79 para você porque eu acho que você pode melhorar algumas coisas. Legal, só que dependendo se você tiver outras coisas muito boas, o que vai acontecer? Você vai ter uma situação que não é tão incomum assim, que é você não ter uma nota verdinha, mas você está aprovado, como esse exemplo aqui. Então lembra que essa nota aqui é um teste de laboratório, o que significa isso? Ele vai testar na hora e ele vai explicar para você o que você pode melhorar no seu site. Legal, isso normalmente é muito útil para o desenvolvedor, porque ele vai vir aqui, vai ler um monte de coisa e vai falar, olha, pô, dá para melhorar aqui o cachê de um monte de coisa que está com sete dias e dá para jogar um ano. Legal, joinha. Então o desenvolvedor vai ler isso daqui e ele vai conseguir arrumar essas coisas. Só que se você ver aqui em cima, tem uma informação que ela não depende de teste, ou seja, ele traz uma informação histórica. Então o que ele está falando aqui para mim? Ele está falando o seguinte, olha, você passou no Core Web Virus, está tudo verdinho, está tudo bonitinho. Se você olhar aqui embaixo, repara que tem as três métricas e todas elas estão verdes. ponto relevante. Aqui, eu estou na origem, ou seja, a origem inteira, o meu site inteiro está aprovado. Se eu clicar aqui, diz URL, esse URL, eu vou ver as informações somente desse URL. Então repara que quando eu clico de um para outro, ele muda um pouco os dados, está ok? Mas aqui, essas informações que vocês estão vendo não fazem parte do teste, ela traz a informação do Crux. O que significa isso? Os usuários que entram no seu site através do Chrome, que é o maior navegador mais usado da web, eles enviam as informações para o Google. Ou seja, a nota real de aprovação, ou seja, se você vai estar aprovado ou não, não é pelo teste que você faz na hora que tem esse número bonitinho aqui, ou não, né? Mas é pelos dados de navegação reais dos seus usuários. Então isso é muito importante. Repara que esse cara aqui, ele falou que passou, se você clicar na interrogação, você vai ver o que ele fala. Ele fala, olha, isso aqui são dados coletados dos últimos 28 dias. Então esse também é um ponto relevante. Por quê? Porque aqui é uma média ali dos últimos 28 dias. Então o que significa? Se você está vendo um número vermelho aqui, né? Tipo, não foi aprovado, está vermelhinho, não está legal. Mas você fez uma atualização no site, você não vai ver isso imediatamente aqui. E esse é um ponto negativo talvez aqui, que você talvez veja uma melhora em nota, às vezes não tanto, né? E aí por isso que a gente fala, toda vez que você faz o teste no Google PageSpeed, você encontra uma coisa que você quer corrigir, etc. Vamos supor que você tenha corrigido, você deve esperar alguns dias e verificar aonde? No Google Search Console. Então você vem aqui no Google Search Console, seleciona o seu domínio corretamente, e aí você clica em Core Web Vírus. Aí você clica aqui no mobile, no desktop, que você está precisando corrigir. Então, por exemplo, nesse cara aqui, celular, eu vou abrir o relatório. Repara, eu vou clicar em todos para facilitar, né? Repara que ele me mostra diariamente. É que ele tem um delay. Hoje a gente está no dia 26, ele está trazendo dados do dia 24. Mas vamos supor que eu arrumei alguma coisa há 10 dias atrás. Normalmente, um prazo aí de uma semana, ele já traz essas informações. Então, repara aqui, se eu tivesse feito alguma coisa aqui, e aí para melhorar do amarelo para o verdinho, eu ia esperar uns dias e aí ia começar a ver que realmente ficou tudo verdinho. Ou seja, eu ainda vou ter que esperar aqueles 28 dias para na métrica ali do Payspeed, né? Essa daqui, apareceu o verdinho aqui. Mas pelo menos aqui, eu já sei que as coisas que eu fiz, né? As manutenções que eu fiz no site, elas resultaram de uma forma positiva para a nota. Então, tendo já alguns dias verdes ali, já é um bom sinal que isso vai permanecer estável e que vai estar redondo para você. Então, por isso que eu falo, normalmente você vem aqui, se você não tiver aprovado, avalia todas as informações que estão aqui embaixo, arruma o que for necessário e não vai esperar 28 dias para ver aqui o que está acontecendo, né? O que você faz? Vai no seu Google Search Console, Core Web Virus, entra no mobile provavelmente, e aí você vai aqui e fica mensurando para ver se essa melhora resultou em alguma coisa aqui nesses dados, que são os dados mais fidedignos e mais rápidos que você pode ter dessas informações. E não vamos esquecer de pedir aquela curtida no vídeo, né? E lembrar vocês de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos.